Alfonso e Samé, meus filhos são lá Foda-se a batida de homens, a esperada de patinha Tô embora fora, sabe que nem trouxe Tem que ter seu like, tá triste na escola Mano não me encosta, mano não me encosta, mano não me encosta Mano não me encosta, mano não me encosta Sabe que nem trouxe, tipo Mano no Zaki, mano eu vou embora Tipo Mano no Zaki, mano eu vou embora Tipo Mano no Zaki, mano eu vou embora Teste que aguentos, tipo Mano no Zaki, mano eu vou embora Valeu Mali- voice Valeu Mali- Voice Byster D触ando In Book Sur Visitar 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 Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.